O Facebook da Globo News destaca, por ordem judicial, perfil de Alan dos Santos no Instagram e canal Terça Livre no Youtube são retirados do ar. Alan dos Santos é investigado em dois inquéritos no Supremo Tribunal Federal, que apuram disseminação de fake news, ameaças a autoridades e atuação de milícia digital que ataca as instituições. Eu queria ver se a Rede Globo estivesse na mesma situação de Alan dos Santos, o que os outros canais postariam. Certamente estariam atacando o Supremo Tribunal Federal e dizendo que o tribunal está censurando a mídia. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. Pimenta nos olhos dos outros é refresco.